Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Sorte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Sorte, Deus Imortal, Deus Imortal, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Tua misericórdia me alcançou e restaurou, Tua misericórdia me alcançou e libertou, Sexta-feira da misericórdia na TV Evangelizar, e é com muita alegria e gratidão que nós queremos acolher você, que nos acompanha de todo o Brasil pela rede Evangelizar de televisão, também pelas nossas redes sociais, aplicativo da obra Evangelizar, quero acolher também com muita alegria todos que estão aqui no santuário, para juntos rezarmos nesta manhã de sexta-feira, continuarmos em oração, no programa Seguindo os Passos de Jesus Misericordioso, e é com muita alegria que eu quero acolher, nosso querido, amado Padre Francisco Anchieta, sua bênção Padre, uma alegria tê-lo conosco. Deus te abençoe Tiago, que Deus abençoe imensamente cada um de vocês que já estão aqui presentes no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, também o nosso abraço e a bênção do Deus misericordioso, a todas as pessoas que a partir de agora se unem conosco através do sistema Evangelizar de Comunicação. Obrigado Tiago da Acolhida, como ele falou, sou o Padre Anchieta, Padre Francisco Anchieta, não é o José de Anchieta, Francisco Anchieta, e sou o Padre da Congregação dos Padres Marianos, é uma congregação polonesa, nós estamos trabalhando no Brasil já há mais de cinquenta anos, e trabalho atualmente, exerço meu sacerdócio, lá no Santuário da Divina Misericórdia, no bairro do Umbará, aqui em Curitiba, no Paraná. O nosso santuário é o primeiro santuário dedicado à devoção à Divina Misericórdia, no Brasil, então o Senhor nos confiou essa missão em terras brasileiras, de anunciarmos a devoção à Divina Misericórdia, já fazem 27 anos que existe o Santuário, mas a congregação divulga a devoção à Divina Misericórdia, desde os anos 80, então a missão que o Senhor nos confiou e hoje faz parte do nosso carisma, enquanto Padres Marianos também falar da devoção à Divina Misericórdia. E é uma alegria imensa estar aqui hoje, novamente, mais uma vez, nesta Sexta-feira da Divina Misericórdia. O programa Seguindo os Passos de Jesus Misericordioso. O próprio título do programa nos instiga, nos convida a uma reflexão. Nós temos vários seguidores, hoje tem rede social aí para dar e vender, e nós temos seguidores e também seguimos pessoas. A quem nós temos seguido? As redes sociais são coisas que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia e às vezes a gente se prende a isso. E o próprio título desse programa nos convida, o nome do programa nos convida a essa reflexão. A quem nós temos seguido? quais os modelos que temos procurado em nossa vida? E o programa nos convida a seguirmos os passos de Jesus Misericordioso. É fácil? Não. É o caminho estreito, o caminho da escolha e a escolha que nós devemos fazer cada dia fazer cada dia da nossa vida. Porque eu estou aqui, mas amanhã ao levantar eu posso decidir tomar um novo rumo na minha vida. Mas que o Senhor sempre me capacite a escolher, seguir o caminho que me leva a salvação, que me leva a vida eterna. Vivendo o meu sacerdócio, que o Senhor me capacite a fazer essa escolha cada dia, de fazer em minha vida a vontade do Senhor. Você que está aí nos acompanhando, pode telefonar no 041-3221-6060. Nós temos aqui, aos pés da imagem de Jesus Misericordioso, uma caixa com intenções. E você ligando, você pode deixar o teu pedido de oração, a tua intenção. E juntos, nós estaremos rezando, intercedendo por todos esses pedidos enviados, mas também aqueles pedidos que cada um traz no seu coração. E sempre que rezo, seja pedindo a intenção de um santo, de Nossa Senhora, enfim, eu peço que a intercessão junto a Jesus, faça com que Jesus acolha esses pedidos, essas intenções, no seu misericordiosíssimo coração. Então nós vamos rezar, pelos aniversariantes desse dia, os doentes, são muitos pedidos de oração por pessoas doentes que chegam às nossas igrejas. Lá no santuário não é diferente. Quero lembrar aqui a Marli, o seu Oswaldo, também a Maria, o Rafael, aliás o irmão do Rafael, o Rodrigo, que está também se recuperando de Covid. E aqui você pode mandar, se você conhece, tem na tua família alguém que está doente, nós vamos rezar por todas as pessoas acometidas de qualquer tipo de enfermidade. Todos os doentes. Tenho pedido também pelos falecidos, é carisma da nossa congregação rezar pelos falecidos. Quantas pessoas foram vítimas da pandemia no mundo inteiro. Então nós vamos colocar esses pedidos diante do Senhor. Os nomes das pessoas falecidas, pedindo que Jesus conceda a todos os falecidos a graça do descanso eterno. O nosso país passa uma situação desafiadora. A gente tem que agradecer a Deus por muitas coisas. Mas lembrando das dificuldades que nós rezemos pelo nosso país. Intercedamos pedindo a misericórdia de Deus sobre o nosso Brasil. E eu tenho pedido também a misericórdia sobre a humanidade e o mundo inteiro. Às vezes nós só pedimos. Pedimos, pedimos, mas falei. Nós temos certamente muitos motivos para agradecer a Deus. Quem é de Curitiba? Do pessoal que está aqui, quem é de Curitiba? Ok, a maioria são de Curitiba. Quem é de Curitiba sabe que nós estamos num tempo de racionamento. Graças a Deus essa semana tem chovido. Mas precisamos pedir para que chova mais. E tem vários lugares em nosso país que estão passando por essa mesma situação. Então que o Senhor providencie a chuva necessária para as regiões que vivem essa dificuldade com a falta de água. E o nosso Deus misericordioso também é o Deus providente. Que sabe das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui, você que nos acompanha. Em nossa igreja, uma das riquezas da nossa igreja são os santos. Mas é sempre bom lembrar que todos nós somos chamados à santidade. Você é casado, casada ou não sabe ainda o chamado de Deus para a tua vida. Qual a tua vocação? Independente da vocação, todos nós somos chamados à santidade. E essa semana nós celebramos a memória de três santos em nossa igreja católica, apostólica romana. Segunda-feira, dia 4, qual santo que nós celebramos? São Francisco de Assis. Um modelo, um ser humano que é respeitado não somente dentro da nossa igreja católica. Mas ele viveu de tal forma, que é respeitado por todo mundo no mundo inteiro, independente do credo, independente da religião. É um ser humano modelo para a humanidade. Dia 4, São Francisco de Assis. E terça-feira, dia 5, nós celebramos a memória de Santa Faustina. Santa Faustina, é a santa a quem Jesus escolheu para falar em nosso tempo, sobre a misericórdia. É uma santa que viveu muito próxima de nós. E a Santa Faustina, Jesus revelou a devoção à divina misericórdia. Uma forma de rezarmos em nosso tempo. Ah padre, mas e a misericórdia de Deus existe desde quando? Agora só, depois que Jesus falou com Santa Faustina, que Deus resolveu ser misericordioso. Não! Deus sempre foi misericordioso e será. Ele é a própria misericórdia. Deus é amor e a própria misericórdia. Só que vem a Santa Faustina, é só oportunidade. Deus apresenteia com a oportunidade de ela receber essa revelação da divina misericórdia. Como uma mensagem muito atual para os nossos dias. É uma forma de Deus expressar-se misericordiosamente para o nosso tempo. Falava de agradecer pela chuva. Mas quantas pessoas morreram no mundo inteiro? Levante a mão quem conhece alguém que foi vítima, que morreu por conta da pandemia. Levante a mão aí por favor. Você que está aqui. Eu acho que todos nós conhecemos alguém que foi vítima da pandemia. Talvez até nós tenhamos passado pela experiência de termos contraído o vírus. Deus e quem viveu essa experiência, daqueles que falei, padre, foi uma experiência muito difícil. Foram vítimas, foram vítimas, morreram, morreram. E Deus nos poupou. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus e por isso também nós temos que agradecer. Deus revela a sua misericórdia ao longo da história da salvação. Por toda a história da salvação, se nós pegarmos inclusive, e de preferência a Sagrada Escritura. Nós percebemos essa manifestação da misericórdia de Deus. Para com os seus filhos e filhas. E num tempo muito próximo de nós, ele revela a sua misericórdia a Santa Faustina. Fala da sua misericórdia a Santa Faustina. Muito próximo de nós e muito próximo também da experiência que nós estamos vivendo. A história de Santa Faustina, ela acontece ali num período muito difícil da história. Muito difícil da história. As duas grandes guerras mundiais. Santa Faustina nasce em 1905. No dia 25 de agosto de 1905. Logo depois, em 1914, começa a primeira guerra mundial. Que dura, se não me engano, quatro anos até 1918. Ela ainda jovem, ainda não tinha entrado no convento. Ela entra depois no convento, só em 1922. Em 1922 é que Faustina entra no convento. Depois. Mas a mensagem da misericórdia, conforme foi revelada a Santa Faustina. Acontece nesse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O que Deus estava querendo nos mostrar com isso? Talvez a gente tenha vivido essa experiência da pandemia. Até hoje. E tenhamos vivido de qualquer jeito. Vocês, nós presentes aqui. Que nós olhemos para isso, tudo o que está acontecendo. Com o olhar da fé. E olhando essa experiência com o olhar da fé. Que a gente perceba. A ação misericordiosa de Deus. Em nossa vida. Na humanidade. E no mundo inteiro. Por que que não foi pior? Poderia certamente ter sido muito pior. Mas Deus esteve cuidando de cada um de nós. A todo momento. E é por isso que nós estamos aqui. Outro dia eu falei. Se não me engano aqui mesmo no programa. Padre, e os que morreram? Deus não cuidou? Cuidou sim. Cuidou sim. E tem famílias que foram dilaceradas. Destruídas. Morreu pai, mãe, filhos. Tio, tias, vós, vós. E dessas experiências também. De cada uma dessas pessoas. Deus as envolveu. E as acolheu em sua infinita misericórdia. Porque parece que falando assim. Deus estava cuidando. Mas cuidou só de alguns. E esqueceu de outros. Não esqueceu. Talvez tenham passado por uma situação de negligência. Porque a gente viveu as experiências que vivemos. E não termos vagas leitos em hospitais. Passamos por tudo isso. Mas Deus agiu. Com certeza. E agiu misericordiosamente. Em cada situação. Em cada experiência. Faustina compreendeu essa dimensão. Da misericórdia de Deus em sua vida. Porque ela sofreu muito. Antes de entrar no convento. Faustina sofre. E depois sofre também. Com a sua experiência. Depois da sua entrada no convento. Por tudo aquilo que nós ainda não compreendemos. Da ação desse Deus misericordioso. Nós vamos pedir a ação do Espírito Santo. Sobre nós. E nós vamos cantar. Pedindo a ação desse Espírito em nossa vida. Nós aqui presentes. Você que nos acompanha. Cantando com o Carlos e a Vanessa. Abramos o nosso coração. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o Teu poder. Pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche-me. Você presente. Você que está em casa. Cante isso. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o Teu poder. Pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Diante do Teu altar. Diante, Senhor. Diante do Teu altar. É com esta unção e sob a ação do Espírito Santo. Que nós queremos viver. Que desejemos cada um de nós viver. Nós vamos agora com o Tiago. E daqui a pouquinho a gente vai continuar também. Pedindo que esse Espírito Santo de Deus nos conduza. Com você, Tiago. Amém, Padre. Confiantes na misericórdia. Que nos alcança nesta sexta-feira. Aqui na TV Evangelizar. Eu quero dar um bom dia todo especial. E mandar o abraço da obra Evangelizar. A todo povo nordestino. Hoje é dia 8. Dia do nordestino. Então o nosso muito obrigado. A gratidão pela audiência. E pelo amor que esse povo tem. Pela obra Evangelizar. E o mês de outubro. É um mês muito especial para a nossa fé. E está chegando o dia da padroeira. Do nosso Brasil. Dia de Nossa Senhora Aparecida. E nós queremos convidar a vocês. A participar conosco. Da caravana. Em honra Nossa Senhora Aparecida. Que vai acontecer. Aqui em Curitiba. Então você que mora. Aqui próximo. Na região metropolitana. Venha participar conosco. Deste momento de fé. Junto com o Padre Reginaldo Manzotti. A obra Evangelizar é Preciso. A partir das seis horas da manhã. Estaremos iniciando a concentração dos veículos. Para a nossa caravana. Ali na Praça Nossa Senhora. De Salete. No Centro Cívico. E às oito horas da manhã. Nós vamos iniciar essa caravana. conduzida pelo Padre Reginaldo Manzotti. Você não pode perder. Dia doze. E você que não é aqui de Curitiba. Vai acompanhar ao vivo. A transmissão. Aqui pela TV Evangelizar. Nós vamos para um breve intervalo. Mas nós voltamos já já. Antes. Diretamente aqui do Auditório de Jesus das Santas Chagas. Um bom dia todo especial para a Poliana. Bom dia Poliana. Bom dia Tiago. Benção máxima. A gente está aqui nessa sexta-feira. Sextou a Dona Maria. Dona Ana. Dona Lúcia. Alô você que está ligadinha na gente. Nessa sexta-feira. E a gente traz para você. Mais saúde. Mais qualidade de vida. Para você viver bem. Curtir literalmente. A sua terceira idade. Chegou ali nos 60. 70 anos de idade. Ou passou dos 50. E sentiu que a idade. Veio trazendo alguns problemas para você. Poli. Quando eu era jovem. Eu não sentia dor para me movimentar. Eu levantava da cama super bem. Tranquila. E andar. Subia escada. Normal. Hoje eu já não consigo mais menina. Eu tenho que ficar me apoiando. E a dor insiste em permanecer. Latejando dia e noite sem parar. É ou não é assim que acontece? Dona Maria. A gente vem para ajudar que sofre. Você que sofre com dores reumáticas. Aquela dor crônica. Que é dia e noite sem parar. Artrite. Artrose. As dores reumáticas. Que se intensificam ainda mais. Se a senhora, além da dor, sofre, por exemplo, com diabetes. Por que você sofre mais? Porque o diabetes, ele aumenta os processos inflamatórios. E aí se a senhora sofre com doença inflamatória com diabetes. Quando você vai lavar uma louça. Você está lá com a mãozinha lavando. Às vezes chega a travar os dedos da mão. Não é verdade? Trava. Fica tudo rígido. E a gente vem para ajudar você a combater tudo isso de uma forma 100% natural. Liga já no 0800-602-8022. Combata diabetes. Combata processos inflamatórios de uma forma saudável. 100% natural é a Ora Pronobis. E ela vai te ajudar. E eu ajudo você com desconto, com promoção. Com esse presente especial. Jesus das Santas Chagas. Comprou Ora Pronobis com desconto? Levou a imagem linda para casa. Com frete grátis e parcelamento em 10x sem juros. Corre que na segunda-feira está chegando para você, minha amada. 0800-602-8022. Agora sim, Tiago. É um intervalo rapidinho. Logo mais a gente está de volta. E eu convido você a voltar conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar Estamos de volta, seguindo os passos de Jesus misericordioso. Um dos carismas da obra evangelizar é a intercessão. Por isso eu quero convidar você a ligar para nós no 041-322-16060. Faça o seu pedido de oração. Queremos rezar com você e por você. Porque juntos nós evangelizamos mais. E hoje o tema do programa é falar de Santa Faustina. É falar da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Padre Anchieta, como o Senhor já vinha falando no primeiro bloco. Que a gente possa experimentar dessa misericórdia a cada dia na nossa vida. Eu tenho falado lá no santuário Da necessidade de nós participarmos da escola de Santa Faustina. Participarmos na escola com Santa Faustina. Rezarmos com Santa Faustina. Eu falava no início, ali metade do primeiro bloco Das dificuldades que Santa Faustina viveu em sua vida. E também falei que ela entrou no convento em 1922. Na realidade, em 1922, ela pede para os seus pais para ir para o convento. Os pais não aceitam. E aqui é interessante, você pai, mãe, você que é responsável, né? Hoje nós temos responsáveis por criarem as crianças. Você tem incentivado o seu filho a vocação? A vocação? E aqui quando falo de vocação, não exatamente a vocação sacerdotal, religiosa. Como Faustina? Como os padres? Não. A vocação a santidade. É a primeira vocação do cristão. Isso nós recebemos pelo batismo. A vocação a santidade. Faustina sente o chamado de Deus com sete anos. Ela sentia que Deus a chamava. Em 1922, quando ela pede aos pais para ir para o convento, os pais não deixam. Somente em 1925 que Faustina entra no convento. Para não ficar as coisas no ar, vou abrir um parêntese, porque eu falei que nós celebramos três santos nessa semana. Ontem, nós celebramos a memória de Nossa Senhora, invocada sob o título de Nossa Senhora do Rosário. E aí é o modelo de santidade. Faustina deve ser imitada, é um modelo de ser humano que procurou viver ainda aqui na terra. A santidade por isso alcançou o reino dos céus. Só que Nossa Senhora é o modelo por excelência. E Faustina tinha uma grande intimidade com Nossa Senhora. Tinha uma grande intimidade. Em 1925, ela entra no convento, na congregação das irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Essa congregação em Varsóvia, na Polônia. É interessante, antes de ir para o convento, ela vai a várias congregações. Nenhuma recebe Faustina. Quando ela sai de casa para ir para o convento, ela sai sem nada, com a roupa do corpo. Ano passado foi lançado o filme. E mostra algumas coisas da vida de Faustina. Amor e Misericórdia, o nome do filme. Vale a pena ver, se não me engano, até na TV aqui, evangelizar, passou outro dia. Um filme muito bom de entender como Faustina procurou em sua vida fazer a vontade de Deus. Faustina, ela entra no convento e a gente quando entra, falo aqui da minha experiência também. Nós temos uma ideia, um ideal da vida consagrada, da vida religiosa. E aqui falo porque sou consagrado, sou religioso também. Como padre, sou religioso também. A gente entra no convento, na congregação, achando que é um céus. Faustina, quando entrou naquela congregação, passou pouco tempo, ela queria sair da congregação. Ela achou que naquela congregação se rezava pouco. Não, aqui eu não quero ficar porque rezam pouco aqui. E a gente vai descobrindo que nas congregações, elas são feitas de seres humanos. E nós, seres humanos, sabemos as nossas limitações. E quando a gente vai para a vida religiosa, para um convento, para uma comunidade religiosa, nós levamos as nossas dificuldades, nossos desafios. E lá a gente tem oportunidade de nos depararmos conosco mesmo. Porque às vezes a gente vê só o defeito do outro. Parece que só o outro tem defeito. E normalmente, isso a psicologia afirma, a gente enxerga no outro os nossos defeitos. É como se fosse um espelho. Então nós precisamos ter muito cuidado quando a gente acha que o outro é muito chato, que o outro é isso, que é aquilo. Porque às vezes a gente está refletindo os nossos problemas, nossas dificuldades. Faustina quer sair da congregação, mas ela não desiste. Por que ela não sai da congregação? Ela conversa com Jesus. E aí é onde começam essas aparições, esses sentimentos. E aqui quero partilhar com vocês o momento em que Santa Faustina tem a visão do quadro de Jesus misericordioso, como ele foi pintado. Essa imagem que está aparecendo aí. E nós temos aqui também no santuário, o quadro de Jesus misericordioso. Mas a imagem é exatamente essa. Como Faustina vê, no dia 22 de fevereiro de 1931. Ela tem essa visão. E ela escreveu no seu diário, o seguinte. O próprio Senhor Jesus Cristo começa a se manifestar, a Faustina. E em uma determinada noite, ela tem essa visão. Da túnica entreaberta sobre o peito, saiam dois grandes raios. Um vermelho e outro pálido. Logo depois, Jesus me disse. Aqui ela escreveu no seu diário. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo. Com a inscrição. Jesus, eu confio em vós. Quem tem o quadro de Jesus misericordioso em casa? Quando você estiver passando por alguma dificuldade. Às vezes a gente não sabe o que rezar. Normalmente em momentos de desespero, nós não conseguimos rezar. Nós nos deparamos, sacerdotes. Nós nos deparamos com muitas experiências das pessoas dizerem. Padre, eu estou passando uma dificuldade tão grande. Que eu não consigo rezar. Faustina viveu isso também na sua vida. Mas ela sempre buscou no Senhor um direcionamento. Quando ela pensa em abandonar a congregação e procurar outra. Ela conversa com Jesus. E Jesus diz a ela. Não saia. Não saia dessa congregação. Porque aqui é o teu lugar. Ela morre com apenas 33 anos. Mas ela ficou naquela congregação até o fim. Sabe aquelas experiências que a gente diz assim. A vida é minha, eu faço o que eu quero. E depois com o tempo a gente partilha com os outros. Quebrei a cara. São as nossas decisões. Se nós tivéssemos a capacidade de parar. Naqueles momentos difíceis. Rezar. Quando Faustina decide sair de casa. E vai para Vassóvia. Ela desce do trem na estação. O primeiro lugar que ela procura. É uma igreja. Chega lá com a roupa do corpo. Provavelmente deve ter levado. Eu espero né. Que tenha levado o documento pelo menos. Mas ela sai de casa com a roupa do corpo. Ela desce da estação. Sem conhecer aquela cidade. Não sabia para onde ir. A primeira coisa que ela faz. Vai na igreja. Vai na igreja. Começa a rezar. E Jesus mostra o que ela tem que fazer. Ela vai procurar o padre. Que aparece ali naquele momento. E conversa com o padre. Ele diz. Não fulana. Uma senhora que morava ali naquela redondeza. Vai te acolher. E ela fica na casa daquela senhora por um ano. Até a sua entrada no convento. Meus queridos. Falava da oração. Às vezes aquele momento de desespero. Que nós não sabemos o que fazer. Não precisa levantar a mão. Assim se você que está aqui presente. Está passando por uma dificuldade. Nós temos aqui uma caixa de intenções. Não precisa você colocar. Se você quiser. Você pode até vir aqui depois. Escrever e colocar. Mas entregue. Nós cantamos pedindo o Espírito Santo. Meu coração. Eu quero derramar. E em louvor. Te adorar. Nós derramemos. Meus queridos irmãos e irmãs. O nosso coração. Diante do Senhor. Nós estamos aqui. O altar está aqui. E nós estamos diante do altar do Senhor. Estão aqui daqui a pouco. Irão participar da celebração da Eucaristia. Então derramemos diante do Senhor. O nosso coração. Talvez esteja vazio. Ou talvez esteja cheio. De feridas. De mágoas. De ressentimentos. E nesse momento. E nesse momento. Nós não temos nada. Para oferecer ao Senhor. Derramemos diante do Senhor. O nosso nada. Para que Ele transforme. No seu tudo. E quando Jesus pede. Pinta o quadro. Com a inscrição. Jesus eu confio em vós. Se você está passando uma situação. Que não consegue nem rezar. Repita isso. Nem que seja mentalmente. Jesus eu confio em vós. Muitas pessoas dos hospitais. Acompanham. Esse programa. Rezam com a TV evangelizar. Rezam com os meios de comunicação. Se você está aí no hospital. E a tua situação. Talvez seja desesperadora. É aquele momento. Aquela situação. Que os médicos chegam e dizem. Não temos o que fazer. Nós estamos aqui. E a nossa oração. É elevada ao coração. Misericordioso. Do Deus. Do impossível. Estou falando de doenças. Mas veja a tua vida como um todo. A vida pessoal. A vida familiar. O teu matrimônio. A vida financeira. Profissional. Talvez não esteja nada bem. Faustina foi fiel. Até o fim. E se nós formos ciéis também com o nosso Deus. Ele não nos abandona. É o nosso impossível. É o nosso nada. Que talvez seja o que. Tudo que nós temos é nada. É um coração vazio. Uma vida vazia. Sem sentido. Que nós precisamos entregar ao Senhor. E se você não consegue pronunciar. Fale isso com a tua alma. Fale isso mentalmente. Jesus. Eu confio em vós. Toda vez que tenho a oportunidade de ler essa frase. Seja no quadro. Ou nas minhas orações. Eu imagino. Quantas vezes. Falsina pronunciou isso. Ela tem uma vida. Que ela. Contrai uma doença. Ainda muito jovem. Falsina sofre. Todo o tempo. Que ela está no convento. Com a doença. E por isso. Morre muito jovem. Quantas vezes. Ela pronunciou. Jesus. Eu confio em vós. Houve momentos. Também. Que ela se sentiu. Abandonada. Ela achava. Como nós achamos. Parece que Jesus. Não escuta a minha oração. Parece que não tem sentido. A minha oração. Ninguém. Me ouve. Ela sentiu-se. Rejeitada. Dentro daquela congregação. As irmãs. Achavam. Que ela estava. Ficando louca. Quando ela. Falava. Das suas experiências. Ela foi. Achada de louca. Dentro daquela congregação. E aí. Eu imagino. Que nesses momentos. Faustina. Deve ter repetido. Muitas vezes. Essa frase. Jesus. Eu confio. Em vós. Faustina morreu. No dia. Cinco de outubro. De mil novecentos. E trinta e oito. Ela nasce no dia. Vinte e cinco de agosto. De mil novecentos e cinco. No dia. Cinco de outubro. De mil novecentos e trinta e oito. Faustina falece. Com fama de santidade. Com apenas. Trinta e três. Anos de idade. O seu corpo. Foi depositado. No cemitério. Do convento. Em que ela vivia. Em Cracóvia. Depois. No ano de mil novecentos. E noventa e três. Ela foi beatificada. E canonizada. Em dois mil. No ano de dois mil. E foi canonizada. E beatificada. Por São João Paulo II. Foi um polonês. Outro polonês. Que para mim. É um apóstolo da misericórdia. Por tudo que ele fez. Por essa devoção. Por depois. Aprovar. Em nossa igreja. A festa da divina misericórdia. Ele fez também. A beatificação. E a canonização. De Santa Faustina. E para mim. É um grande santo. Que está ligado também. A devoção. A divina misericórdia. E hoje. Meus queridos irmãos e irmãs. Temos essa santa. E refletindo sobre a sua vida. Sobre a sua entrega. A sua confiança. Nesse Deus misericordioso. Que nós também. Possamos. Pedir que o Senhor. Renove. Restaure em nós. A esperança. A confiança. A nossa fé. A ponto de que nós. Não desistamos. Nós temos que dar graças a Deus. Porque as coisas estão começando a melhorar. Começamos a enxergar. Um horizonte diferente. Em relação. A experiência da pandemia. No mundo. Mas nós não podemos viver tudo isso. E decidirmos seguir a nossa vida. De qualquer jeito. Apenas pelas nossas forças. Porque não faz muito tempo. Que a gente. Foi surpreendido. Com as gripes. Que tem acontecido. No mundo inteiro. Ninguém esperava. Por essa experiência. Da pandemia. E a nossa vida. Em nossa vida. Nós temos esses desafios. Essas dificuldades. Talvez tenhamos vivido. Com as nossas forças. E por isso que está tão difícil. Ou que foi tão difícil. Tão desafiador. E hoje. Refletindo sobre a história. A missão. A vocação de Santa Faustina. Nós somos convidados. A viver. De um ponto de vista. Da fé. A lidarmos com as experiências. Da nossa vida. De um ponto de vista. Da fé. Padre. E o que eu devo fazer. Para ter uma fé. Fortalecida. Para confiar mais. Para não desistir. Da minha vida. Diante dos problemas. E das dificuldades. Acabei de dizer. Faustina chega. Numa cidade. Desconhecida. O primeiro lugar. Que ela vai. É na igreja. Nós vivemos. Meus queridos. Irmãos e irmãs. É uma situação. Em que nós temos. Muito tempo. Para coisas. Que não são. Tão úteis. Em nossa vida. Vou abrir um parêntese. Porque. Às vezes. As redes sociais. Tem umas coisas. São bem chatas. E a gente ainda. Compartilha. Essas coisas chatas. Mas tem umas coisas. Que são muito interessantes. Eu recebi. Numa das redes sociais. Esses dias. Porque. WhatsApp. Instagram. Facebook. Ficaram fora do ar. Seis horas. Se não me engano. Acho que no mundo inteiro. Aí. Alguém falou. No outro dia. Postou assim. Fez um post. WhatsApp. Instagram. Facebook. Já voltaram. Falta voltar agora. Os católicos. Que reclamavam. Quando a igreja. Estava fechada. E eles não podiam. Ir na igreja. Graças a Deus. Já estamos. Num bom número. Agora. Mas quantas missas. São rezadas. Todos os dias. No mundo inteiro. E hoje. Eu celebrei uma missa. Que tinham. 20 pessoas. Sendo que. Das 20 pessoas. Que estavam ali. Quatro. Eram as freiras. Que trabalham conosco. Lá no santuário. E por que será. Que as vezes. Nós perdemos. Duas. Três horas. Nas redes sociais. Nos meios de comunicação. Que as vezes. Não ajudam muito. E como é difícil. Ficar uma hora. Na missa. Nós temos missa. Teremos missa daqui a pouco. Meio dia. É um horário que você consegue. Dar uma apertada ali. No teu horário de almoço. Você está trabalhando. E estando aqui na redondeza. Você pode. Participar. Pode usar o teu celular. E vê-la pelas redes sociais. Pela TV. Mas as vezes. Nós ainda escolhemos. Outras coisas. Todas as vezes. Que as dificuldades. Bateram. As portas. De Faustina. Ela procurou. Ajuda. E aconchegar-se. Nos braços. De Jesus. Tem várias passagens. Que Jesus diz. Inclina tua cabeça. No meu peito. Debruça-se. Sobre o meu coração. E é assim. Que Deus espera. Se relacionar conosco. É uma intimidade maior. Só que as vezes. Nós fazemos. Outras escolhas. Quem dera. Se todas as vezes. Que a gente tivesse. Uma dificuldade. Lembrássemos. Apenas de dizer. Jesus. Eu confio em vós. A gente pudesse. Ir na igreja. E assim. Procurar no Senhor. A sabedoria. O entendimento. Para aquele momento. Em nossa vida. Foram. Trinta e três anos. De idade. Mas Salsina. Procurou viver. A sua vida. Numa dimensão. De total. Entrega. E confiança. A esse Deus. Misericordioso. E é por isso. Que hoje. Nós a temos. Como santa. Em nossa igreja. Falava do nosso santuário. Foi o primeiro no Brasil. E hoje. Nós temos. Muitas paróquias. Muitas capelas. Muitas comunidades. Dedicadas. A essa devoção. O diário. De Santa Faustina. Hoje. É um dos livros. Mais lidos. No mundo inteiro. E é por isso. Que nós estamos. Conseguindo. E continuaremos. Falando da misericórdia. E é por isso. Que. Nós estamos aqui. Porque Deus. Não nos abandonou. E quanto mais. Nós nos voltarmos. Para a sua misericórdia. Mais. Ele. Agirá. Misericordiosamente. Em nossa vida. É o nosso programa. Seguindo os passos. De Jesus misericordioso. Que Falsina. Interceda por nós. E que nós. Decisamos. Todos. Que nós. Decidamos. Todos os dias. Seguir os passos. Do nosso mestre. Nosso senhor. Nosso salvador. Nosso redentor. Tiago. Com você. Mais uma vez. Gratidão padre. Muito obrigado. Por essa reflexão. Por esse dia. Obrigado também. A você. Que acompanha. A rede evangelizar. De televisão. Graças a você. Associado. Hoje. Nós alcançamos. Mais de mil e trezentas cidades. Em todo o Brasil. Por isso. Ligue para nós. No 041-3221-6060. Faça o seu pedido de oração. E se você ainda não é um associado. Torne-se também um associado. E nos ajude. Porque evangelizar é preciso. E juntos. Nós evangelizamos mais. Prepara o teu coração. Porque a programação da sexta-feira. Da misericórdia. Na TV evangelizar. É bênção sobre bênção. Daqui a pouquinho. A Santa Missa. O nosso encontro. Com Jesus sacramentado do altar. E agora eu quero dar um bom dia todo. Especial para a Patrícia. Que vai falar para nós. De saúde e bem-estar. Bom dia Patrícia. Olá. Bom dia Tiago. Bom dia Brasil. Bom dia amados. Que acompanham a TV evangelizar. Olha só hein. Temos pouco tempo aí. Para o final do ano. E você minha amada. Você meu amado. Já deve estar pensando assim. Vou comprar uma roupa. Com manequim maior. Para disfarçar. As gorduras. Principalmente aquelas. Aqui na região da barriga. Na linha da cintura. Essa gordura aqui ó. Que a gente vai mandar para bem longe. Você não vai mais passar vergonha por conta disso. E é claro né. Vai ter muito mais saúde. Energia. Disposição. Com ele. O Acti Nutri. O melhor emagrecedor do Brasil. Já vai ligando para cá. 0800-006-4242. Que hoje eu trago uma promoção sensacional. Porque afinal de contas né gente linda. Sextou com S de sucesso. E é isso que eu desejo para todos vocês. Muito sucesso na vida. Sucesso no seu emagrecimento. Assim como aconteceu com a Dani. Vejam só. Olá. Eu sou a Daniele Fausto. E sou atleta do Fisiculturismo. Chegou um momento na preparação para subir no palco. O atleta precisa perder um percentual de gordura significativo. E se você que está me ouvindo. Já tentou várias opções de dieta. Enfim para perder peso. Acti Nutri. Com certeza você vai conseguir perder aqueles quilos que você espera. E também ter um resultado saudável para a sua vida. É isso aí óleo. Ele é para todos. Seja você atleta ou não. O Acti é a solução. E hoje a promoção é a seguinte. 60% de desconto. Isso mesmo. 60% de desconto. E ainda vai de presente o óleo de coco. Esse que vai auxiliar na queima de calorias. Principalmente aqui na região da cinturinha. Vai te dar energia e disposição. Vai deixar sua pele muito mais bonita também. Muito mais saúde para você. Então ó. 0800-006-4242. Vou mandar também ao Porta Cápsulas. Para você organizar esse seu tratamento. Com o Acti Nutri. Duas cápsulas antes do almoço. Duas cápsulas antes do jantar. E você já vai observar os resultados. Logo nas primeiras semanas do seu tratamento. Tenham todos um excelente e abençoado final de semana. E a gente se vê na programação. Agora o intervalo comercial. Daqui a pouco volte aí com a gente. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto